Eu tava aqui na minha casinha, vocês não vão acreditar que eu acabei de receber aqui no meu telefone Uma mensagem de um amigo meu aí que tava consertando o meu Scania 124G Ele trabalha nessa mecânica aqui na frente Recebi uma mensagem dizendo que ele terminou de consertar a minha Scania Eu tenho vários caminhões, né? Exceto aquele lá do outro vídeo passado, porque eu encerrei minha viagem lá, que demorou bastante mais Mas, gente, eu não vi como é que tá o caminhão, olha aquele veco, gente Ainda não vi como é que tá lá meu caminhão, tá, gente? Tá por isso que eu tô aqui Na minha casinha Essa aqui é minha casa E esse aqui é só mais um vídeo de World Truck Driving Simulator, tá, gente? Então... Isso aqui é um hotel que eu aluguei, não sei porque eu tava falando de casa, mas... Todo lugar que eu fico um tempo, eu sempre chamo de casa, mas tudo bem, né? Então, eu não sei como é que tá meu caminhão Então, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá, gente? Nossa, então tá, eu entro aqui no portão O carro do vizinho Acho que isso aqui é uma casa É um cara que trabalha aí Então, vamos aqui atravessar a rua Vamos ver como é que tem meu escânio Passou o carro, acho que eu já posso ir, né? É, já posso Esse caminhão, acho que é um Volvo, né? Não sei, acho que é um Volvo, não sei Dois eixos Cavalo mecânico? Eu acho que o cavalo mecânico é aquele que... Que você pode... Eu não sei, tá, gente? Não sei Olha isso, é... Aqui, ó Mecânica diesel, autopeças, consertos e personalizações Ai, gente Tô animado Ele disse que... Ele disse que o caminhão tá no fim do corredor Então, ele vai... Eu vi Vocês viram? Olha ali, gente O caminhão Eu deixei ele... Olha como é que ficou meu caminhão, gente Que legal Olha meu escânio 140... Ai, ai, ai Pra não rasgar a pintura Meu escânio Escânia... 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 Como é que eu falo? Esqueci o nome? Nossa É... Escânia... 124G, né? Vou entrar aqui nele Mesmo interior de sempre Como comum O vidro... Acho que ele pintou também o vidro Colocou um vidro mais escuro na frente Do lado também Colocou um vidro azulzinho Eu gosto da cor azul Uma caminha Uma cama, né? Normal Mas só que o lenço Só ele deve ter limpado Porque a última vez Deixei que ele Estava suja E vamos ver Nas condições aqui Ele deixou O papel aqui Com as condições Bem aqui em cima da cama É... Estado do motor Tá bom Estado do óleo Do motor Tá bom Os pneus Estão bons Freio Estado dos freios Também estão bons É... Parece que esse caminhão Tá em boas ordens Já que ele é meu Tem o melhor o que? Muitos anos Acho que ele... Não, ele tem... Acho que ele tem Menos anos Isso aqui, ó É impressão minha O que que é a seta? Mas... Vamos dar então A gente... Vamos tentar dar uma partida Aqui nele Gente... É impressão minha O caminhão não tá ligando Liga caminhão Agora ele pega, né Vamos colocar aqui Na primeira, né Então tá Vamos dar aqui De novo A partida nele Não dá uma buzinada Parece que ele tá com a buzina em ordem O caminhão já tá se movendo, né Isso deve ter sido um probleminha Nas rodas Vamos... Tá aqui andando agora Agora que eu percebi Que o... Que o cara Ele colocou... Agora ele Acho que ele tirou, né O câmbio Automático Tá até agora Na primeira marcha Deixa eu vir aqui Pronto Agora sim Tá bom Porque eu prefiro mais fazer isso manualmente, né Né Porque eu não gosto muito de ficar Prefiro mais no automático, né Eu não gosto de ficar mexendo Mexendo, mexendo, mexendo Parece que o combustível tá bom Vamos tá pegando aí uma viaginha rápida, né Acho que uma pra Araguaína Vamos pegar uma pra Araguaína E lá a gente pode ver A gente pode ver lá A gente pode fazer entrega Eu também não sou uma pessoa Que gosta de manobrar, então A gente vai fazer uma viagem bem rápida Deixa eu até colocar na oitava marcha Décima, tá bom Porque a gente acelera Vamos andando sempre devagar Porque aqui dentro da cidade Eu não sou Eu não entro assim Tá ali Percebi que o freio motor tá ativo Deixa eu olhar aqui no mapa Parece que também tá aqui A esquerda, né Ou é a direita É a esquerda, né Deixa eu ir pra esquerda A direita é pra cá O que que é esquerda? Então vamos entrar aqui pra esquerda Então tá Entramos Agora é só olhar uma boa viagem Então tá Eu vou ali dentro dessa empresa aí Perguntar pra mim Se tem alguma viagem Pra poder fazer Normalmente tem um carinha ali E fala Pra gente entrar lá Blá, blá, blá Vou pegar pra cá Então Eu tô vendo que tem um cara ali atrás E quando eu pego uma viagem boa Aí eu vou voltar Então, gente A gente vai carregar diesel Até salvador Tá, gente Eles já colocaram ali o reboque Eu não tô conseguindo enxergar, né Mas Por causa desse vidro azulado Mas a gente vai carregar diesel, né Deixa eu carregar diesel Até salvador E bitrem é difícil, né A gente manobra em tom E só manobra direitinho O freio Deixa eu entrar aqui pra colocar Para caminhar Para caminhar Isso E aqui Desciso demais Tô feio de mão Agora só manobra Um pouco pra cá Um pouco pra lá Vira pra estudo Vira pra estudo E agora Vira E Pronto Agora eles pediram Pra eu parar aqui Então eu só vou dar uma viradinha Aqui Mas não tô Tá dando a carga Agora eu vou parar aqui Pegar a notinha Lá com eles O caminhão E Mas como é que eu sei De tudo isso Experiência Sai daqui, gente Olha aqui O caminhãozão Olha o caminhão lindo Eu acho ele bonito Agora eu vou lá dentro Pegar a notinha Tá, gente Já peguei a notinha Aqui da viagem Tá aqui na minha mão Então vamos entrar aqui E já começar a viagem O caminhão Tirar freio de mão E vamos prosseguir a viagem Já joga pra cá Vamos prosseguir no viagem Vamos passar por Arizona E depois é só um trilho reto de trem Tô brincando, tá, gente Só pra dizer que é reta Arizona é aqui perto Então a gente vai parar lá em Arizona Pra gente descansar um pouco Caso a gente chegue tarde A tarde A gente já tá anoitecendo Vocês já ouviram falar, né? Quem Já ouviram Deixa eu ver se tá vindo aqui Tá vindo Um carrinho Tem que começar a trocar de marcha Colocar o quê? Tá vindo de marcha Agora vamos dar um pisque-alerta Prozinar aqui E agora prosseguir viagem E o Iveco vinha ali atrás O Iveco Ou é um Eita, agora eu tô confuso Por que o Iveco tava ali atrás De mim, hein? É um ônibus Nossa Hoje eu tô bem, né, gente? Tô confundindo Caminho Tô confundindo Ónibus com caminhão Mas tudo bem Vamos prosseguir viagem Mas eu confundi Sem querer Também hoje Tô meio cansado Vamos ver no Próximo post Atenção Para pra tirar o cochilo E a gente continua a viagem 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.